Oi meus amores, eu sou Viviane Silva e este é meu canal Gente, o vídeo de hoje é pra falar uma novidade que eu tô muito feliz em vir aqui contar pra vocês Que é uma coisa que eu já queria há algum tempo Que é o que gente, que é o que? Eu estou abrindo uma lojinha, assim Por enquanto é loja virtual, tá? Eu quero muito, muito que essa loja cresça, história, a gente abra uma loja física Eu amo muito que isso acontecesse, gente Eu amo roupa, sabe? Eu amo montar looks e tal É uma coisa que eu amo demais, por mais que eu não traga vídeo pra vocês assim Porque leva um belo de um trabalho ficar montando look E como vocês sabem, eu não tenho tempo pra quase nada Principalmente pra gravar vídeo É um vídeo bem mais elaborado e por enquanto eu não tenho condição de eu fazer um vídeo assim E desculpa pelo barulho do Mundo Bita Sempre tem barulho, assim Eu tava até falando com a Raquel, eu posto stories Gente, quem me segue lá no Instagram, sabe? Sempre tem o Mundo Bita no fundo E aqui no canal também começou a ser assim desde que o Davi nasceu Mas eu espero muito que vocês não liguem Porque é impossível gravar e desligar Ele assiste, ele gosta muito do Mundo Bita Bom, criar uma lojinha, trazer maquiagens, trazer bolsas, trazer sapatos, trazer acessórios, trazer roupa Principalmente o meu foco vai ser roupa E roupa sim em preços acessíveis Porque eu compro roupa de loja assim pela internet e tal E eu acho um absurdo Até mesmo aonde eu vou nos locais assim Eu acho um absurdo E eu quero vender a um preço menor que certas lojas Eu quero que vocês consigam comprar, sabe? Quero trazer produtos pra vocês de qualidade assim Super acessível Produto, preço super acessível até mesmo Porque a gente vai pagar frete e o dinheiro do frete juntando com o dinheiro da roupa Às vezes não vale a pena comprar Então eu vou trazer roupa de moda Na tendência de 2020 E assim vai, cada mês sempre muda a tendência Eu vou trazer pra vocês um preço acessível Eu me comprometo de trazer pra vocês com preço acessível É acessórios, tudo Eu decidi começar o quê? Depois das festas de Natal e Ano Novo Lá pra Janeiro Por quê, gente? Agora no final do ano Eu tô numa correria total Não tem condição de eu ir procurar fornecedor Porque eu quero muito procurar fornecedor barato É de ótima qualidade Eu não quero chegar no primeiro fornecedor E comprar sem saber a qualidade Só porque o preço é bom Não Eu quero trazer os dois Eu acho justo Qualidade e preço Então eu vou deixar pra começo de janeiro Porque agora é final de ano É muita correria Tanto eu quanto lá E é muito ruim pra trazer certas peças Até porque em janeiro já vai vir tendência nova E não adianta comprar agora, tá? Mas eu vou pedir pra vocês Que me seguem aqui E quer ficar por dentro do que eu vou trazer Dos preços e tal Me seguir no Instagram da loja Porque eu vou vender pelo Instagram Que é close.sousa Eu vou deixar o link aqui embaixo No box de informações É só clicar E que vai te redirecionar Direto pra lá pro Instagram, tá bom? É isso, gente Esse é o vídeo de hoje É uma conquista muito grande Pra mim É a primeira conquista de muitas Eu espero Segue lá Aproveita Já Faça pras suas amigas Que gostam de produto barato Qualidade Fala assim Pô, eu tenho uma lojinha pra indicar Que em janeiro vai vir com tudo E ela prometeu Que vai trazer preços barato E qualidade Então compartilha Ajuda aí Eu crescer nesse mundo de vendas É Eu vou fazer sorteio Aguardem 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 Não esquece Terminou esse vídeo Clica aqui no link Vai te redirecionar pra lá, tá? Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau Tchau